Bem, povo abençoado, novamente o Senhor falou e hoje eu quero chamar a sua atenção para a conversa para a visão de 7 de janeiro do ano de 2023, na qual o Senhor tem continuamente me relembrado para trazer para vocês, para chamar a sua atenção, lembre-se que quando estávamos hospedando os convidados aqui, o clero mais sênior e os pastores que estavam aqui, os mais sênior que vieram da América Latina, Europa, Itália, Finlândia, a visão da besta que tinha uma ferida mortal na cabeça, uma besta enorme, na verdade ele é muito enorme na forma como o Senhor o apresentou e ele estava severamente ferido e então ele se recuperou, depois de um ponto agora eu já não podia ver a ferida, a ferida era tão horrível que eu podia ver a carne cortada para fora, a carne cortada, o sangue, tudo isso e então a ferida era na cabeça e então depois de um tempo, então eu vi que não havia mais ferida e ele estava fazendo batalha, ele estava fazendo batalha, ele estava destruindo o povo de Deus, ele estava matando-os, então em meio aos serviços de cura que nós estamos fazendo aqui e as reuniões de avivamento para as nações, chamando ao arrependimento, então nós também precisamos ter certeza de que nós prestamos atenção para aquilo que o Senhor está dizendo nesta hora, para que você possa ter o teu foco e a tua conduta muito retos. A responsabilidade de uma mensagem como esta é muito severa, é muito grande, que você não pode errar sobre isto. Novamente, a visão de 7 de janeiro do ano de 2023, sábado, quando os convidados, os pastores sêniores de todo mundo estavam aqui, dando as mensagens, havia um grande discipulado acontecendo aqui, instruindo-os de como ir para os seus países e preparar as suas nações para o dia para o qual o Senhor me enviou para preparar o mundo à vinda do Messias e então o Senhor me mostra isto, ele me mostra esta visão de 7 de janeiro de 2023, sábado, a visão da tremenda a besta, a besta que é severamente ferida, mortalmente ferida na cabeça, severamente e então, enquanto eu continuava a observá-lo, eu via que ele agora não estava mais ferido e então ele estava fazendo muita batalha, ele estava destruindo, lutando e destruindo muitos santos, o povo santo de Deus. O Senhor tem continuamente trazido isto à minha atenção para trazer isto para vocês, para relembrar vocês desta visão muito crítica que no meio dos serviços de cura, as reuniões de avivamento, a preparação do caminho, o calendário para as nações, então todos os países aos quais nós vamos viajar, todas as reuniões organizadas e assim por diante, o Senhor me levou ao Sudão do Sul antes de ontem, eu estava no Sudão do Sul olhando a condição da igreja, eu passei a noite inteira lá, o Senhor me mostrou os pastores, a igreja, o pecado sexual lá, os problemas, a igreja e tudo isso, Deus já falando a respeito da cura daquele país e você vê que Ele está prestando atenção na condição da igreja. Então, no meio de tudo isso, há esta importante e monumental conversa, a visão de 7 de janeiro do ano de 2023, sábado, a tremenda visão desta tremenda besta que foi mortalmente ferida na cabeça, mas enquanto eu observava a ferida desapareceu, significando foi curada, então eu vi Ele fazendo uma grande batalha, devorando as ovelhas de Cristo de uma forma muito severa. Agora, este é o anticristo, esta agora é uma advertência muito severa que o Senhor está colocando diante da igreja e diante das nações. E no meio de todas as reuniões de avivamento, desfrutando dos serviços de cura que estavam acontecendo, os aleijados andando, você ouve alguns deles, eles simplesmente trouxeram uma peça de roupa, o tempo quando eu estava andando com o Senhor dos Exércitos, com o próprio Senhor Deus Pai, andando entre os cegos e os surdos e os seus ouvidos e os seus olhos abrindo, os aleijados andando pela sombra do próprio Senhor. E agora é absolutamente muito claro que todos globalmente sabem que eu estou andando com a sombra do próprio Deus Pai. Isto é glória, é muito claro na TV global, muito bem demonstrado na TV global. Olhos cegos abriram 78 e aleijados levantaram até 64. Os ouvidos surdos, nós nem temos a contagem, é massivo. Entretanto, no meio de tudo isso, este é um alerta muito grande que o Senhor levantou. Este é uma advertência monumental que o Senhor levantou, a visão da besta que foi ferida, a besta ferida. Sábado 7 de janeiro do ano de 2023, enquanto eu estava instruindo o clero mais sênior de toda a terra, de como ir e preparar a igreja. Este é o anticristo que o Senhor está levantando diante de vocês. E ele diz, no livro do Apocalipse, capítulo 13, ele diz a partir do versículo 1, o dragão ficou na praia do mar e eu vi uma besta saindo do mar. Ele tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e uma boca como o de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Em versículo 3, ele diz, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Então, lembre-se que eu vi toda a cascata desde quando ele foi ferido, quando a ferida estava aberta com sangue, com carne aberta, até quando finalmente a ferida foi selada e ele foi curado. É isto que ele diz em Apocalipse 13, versículo 3. Ele diz que uma das cabeças da besta parecia ter sido fatalmente ferida, como a ferida mortal, mas o ferimento mortal foi curado. E o mundo todo ficou maravilhado e em espanto, e eles seguiram a besta. Significando que quando eles viram que a besta estava ferida e agora está curada, primeiro ferida e agora curada, essa é a razão pela qual o mundo inteiro vai segui-lo e começaram a dizer, quem é semelhante à besta? E eles adoraram o dragão, porque ele havia dado a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ele? Então, eu já vi esta luta. E então eu vi que a besta, desde quando ele foi ferido, até quando a ferida é sarada, e o Senhor diz que ele vai usar isso como um engano para trazer muitas pessoas para o anticristo. E no livro de Daniel, capítulo 7, em Daniel, capítulo 7, versículo 8, veja como ele é chamado. Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele diz o seguinte, em Daniel 7, versículo 8, é assim como ele é chamado. E quando eu estava refletindo a respeito dos chifres, vi diante de mim um outro chifre, um pequeno, que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Este chifre, falando do pequeno, tinha olhos como de um ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então, em Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele é chamado de um pequeno chifre, significando que ele virá pequeno. As pessoas até mesmo podem ignorá-lo quando ele aparecer, mas eles não sabem o nível de devastação que ele vai causar na terra quando ele chegar. E este é aquele que o Senhor está usando para te alertar, para que você possa receber o momento da graça muito seriamente. Estes milagres e maravilhas, a nuvem de Deus que eu chamei para descer em Kizumo, a outra visitação vindo, a chuva eu chamei em Kakamega, Jorô, Eldamara Vinkisi, onde? Em Engai 1, passando através de Nima, Peru, e há uma outra chuva ainda vindo à Índia. Todas estas visitações e estas maravilhas, o Senhor disse, agarre isto e use-as para se prepararem muito bem para a gloriosa vinda do Messias. Este é agora aquele que o Senhor está usando para alertar vocês de que, em meio às celebrações dos seus aleijados, surdos e mundos, vocês devem saber que tudo isso está conduzindo em direção à preparação para a vinda do arrebatamento do Messias, para que vocês possam escapar deste teatro de guerra. E eu vou chegar ao ponto onde vocês vão entender a profecia que eu dei sobre a guerra na Ucrânia, a guerra que você vê agora, os Estados Unidos estão preparando os tanques, os alemães estão preparando os seus tanques Leopardo 2, e os Estados Unidos estão sob pressão agora para liberar os seus tanques Abraão, e todas as outras nações estão deixando os seus tanques prontos para liberar na Ucrânia. E um dos líderes da Rússia disse que quando uma superpotência perde uma guerra convencional, então aquela guerra se torna uma guerra nuclear, porque agora eles têm que usar armas táticas nucleares. Uma superpotência nunca perde uma guerra. Então você pode dizer que as minhas profecias vão se cumprir, e as questões da economia global. No livro de Daniel, capítulo 9, 26, ele diz o seguinte, Daniel 9, 26, ele diz, e no 27, 26, Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Isso significa que ele vai para a cruz e naquele tempo ele não leva ao reino. O povo do governante que virá vai destruir a cidade e o santuário. Depois disso, aqui agora ele é chamado, o pequeno chifre aqui é chamado, o governante que virá. O governante que virá. E o propósito é para destruir Jerusalém e o santuário. Lembre-se que eu vi aquela visão, onde os dois deles, as duas bestas entram no templo, e porque eu não entendi a visão, no tempo quando o corona estava quente, eu estava ensinando vocês, lembre-se eu estava tendo ensinamentos globais, cultos globais, e eu estava lidando com o livro de Daniel, então o Senhor enviou Gabriel, o anjo, ele mesmo. E ele ficou diante de onde eu estava dormindo, e ele ficou alguns metros de distância, por volta de uns 12 metros, e a glória e as suas asas tocavam para baixo. E quando ele teve contato, olho no olho, de onde eu estava dormindo, e olhando para ele, então ele disse, ele deu a interpretação e disse, vindo para destruir a casa. Quando eu queria a interpretação, a tradução daquelas visões, o tempo quando eu estava ensinando a respeito do livro de Daniel, então o Senhor me mostrou estas visões, quando os dois deles, um conduzindo e o outro segue, e eles entram no templo de Jerusalém. Este é o templo da tribulação em Jerusalém. Esta é uma outra dispensação. Então estas advertências têm que ser levadas muito seriamente, povo abençoado, porque este é o templo da tribulação. Eu vi o templo da tribulação duas vezes. Eu já vi a besta entrar lá, o anticristo entrando lá, e o falso profeta que será judeu, entrarem lá e estabelecer a imagem. E estas coisas vão acontecer. Mas você vê, esta besta, novamente o Senhor relembra esta geração, em 7 de janeiro de 2023, neste ano, está fresco. O mês de janeiro ainda nem acabou, e eu não pude explorar muito sobre isso, porque eu tinha tantos convidados aqui, os líderes mais sêniores de todo o mundo, e eu disse que eu iria revisitar isto, e então isto se tornaria um tema central na nossa jornada através da Terra. A advertência enorme que o Senhor está levantando, uma advertência monumental para esta geração. Pegue os aleijados, pegue as maravilhas, pegue os milagres, pegue as pregações, para se preparar muito bem e cair fora daqui. Porque você vê que Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele é chamado pequeno chifre, significando que ele vai vir pequeno, e as pessoas vão tentar ignorá-lo, e vão subestimar o dano que ele faz. E nós vemos isto muito claramente, quando ele assinar o tratado de paz com Israel por sete anos, e então no meio dos sete anos ele vai dar meia volta, vai mudar. Então você poderia pensar que ele era um homem de paz, bom, vindo pequeno, você não poderia ver a sua devastação, mas no meio dos sete anos, então ele vai destruir terrivelmente, como nós veremos em breve. Então Daniel 9, 26, você vê que ele é chamado o governante que virá, que vai destruir a cidade e o templo. Isso é sério. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz o seguinte, novamente nós estamos simplesmente abrindo para vocês, para que vocês possam entender o que é que o Senhor está dizendo naquela visão, 7 de janeiro do ano de 2023, com pastores e senhores aqui de todo o mundo. O Senhor, sabendo que eu estava me preparando para ir, eu estava correndo para ir e encontrá-los, então ele me dá aquela visão para ir e dizer para eles, uma séria advertência de preparem as suas nações, preparem-se a si mesmos, preparem a igreja e removam a igreja para fora deste teatro, porque será um teatro de guerra. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você abrir comigo lá, ele tem novamente um nome lá. No versículo 3, ele diz o seguinte, não deixem que ninguém os engane de modo algum, pois aquele dia, o dia do Senhor, em outras palavras, o dia do juízo, quando a ira do Senhor estará sobre toda a terra, não virá sem que primeiro venha a apostasia e a rebelião, e seja revelado o homem da iniquidade, o homem destinado à destruição. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Isto é muito poderoso, é disto que o Senhor está advertindo, que vocês têm que adorar corretamente, em espírito, em verdade, nesta hora, antes que seja tarde demais, porque você vê em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, aqui Ele é chamado o homem do pecado, Ele vai abolir toda a lei e estabelecer a sua própria lei, não haverá nenhuma lei governando, a não ser a própria lei dEle. E eu virei até vocês brevemente, para entender a profecia do coronavírus, que devastou a China e o mundo inteiro, como vocês viram, e então a profecia da guerra na Ucrânia, e como que eles trouxeram a terra mais próxima, a dispensação da qual eu estou dizendo, que vocês devem evitar. Vocês veem aqui, Ele diz, Ele é chamado o homem da iniquidade, o homem do pecado, e Ele está destinado à destruição, porque a espada de dois gumes do Messias vai ferindo. Ele é o anticristo. Ele está falando aqui, a respeito do anticristo que está vindo, para que você possa pegar os milagres e as maravilhas em tudo, as pregações que tivemos até agora, se preparar e entrar. Se você vê alguém andando com a sombra de Deus, e eles estão andando entre os cegos, e os olhos cegos abrem em Maputo, no Quênia, depois de Jamburi Grounds, e Ele repetiu para vocês novamente em Menengai 5, de uma forma poderosa. Vocês não têm nenhuma razão para não entrar. Vocês viram aleijados andando? Quer vocês sejam guenianos ou pastores que vieram do exterior, vocês viram com seus olhos. Vocês podem preparar os seus países, e vocês mesmos, e a igreja, para entrar na glória, quando o arrebatamento acontecer. Então, você vê a cascata e a sequência das conversas que o Senhor tem tido com a igreja desde o começo deste ano, ininterruptamente. Isto agora Ele me lembra para trazer para vocês, 7 de janeiro de 2023, sábado. A besta que foi ferida, e que foi ferida, e eu vi, e então a ferida é curada, e Ele estava devorando as ovelhas. Os santos santificados. Ele se oporá e se levantará, e isso é muito importante, porque há algo que se chama abominação da desolação, a qual eu vou chegar, em Apocalipse, capítulo 13, nós vemos que Ele é a besta, Ele é chamado de a besta. Nós também vemos no livro de Daniel, se tivermos a oportunidade de ir a Daniel, o livro de Daniel, capítulo 11, novamente, Ele está caracterizado lá. Ele está classificado lá em Daniel, e então em Zacaria. Em Zacaria, Ele é chamado pastor inico, o pastor insensato. Zacarias, capítulo 11, do 15 ao 17. Mas Daniel, o livro de Daniel, capítulo 11, novamente, se você visitar Daniel comigo lá, o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, veja como Ele é chamado e caracterizado. Isso é muito importante, que você possa celebrar os milagres que vocês viram hoje, dentro do contexto, com esta perspectiva, de que este é um horário muito nobre, é uma hora de privilégio. Você tem que explorar e usar muito bem, e tomar vantagem disto, e capitalizar e ouvir o principal desta hora, para que você possa entrar. Este é o propósito para o qual o Senhor está levantando estes aleijados toda vez que Ele os traz, e Ele está prestes a levantar muitos aleijados em Bomete, novamente, abrir olhos cegos lá, e então uma conferência de pastores lá. O propósito é para se preparar, para que você possa escapar, e jamais poder entrar neste inacreditável tempo de angústia. Daniel 11, 36, Ele diz, O rei fará o que bem entender, Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi determinado tem que acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Então, é isso que Ele está falando, a advertência que o Senhor está levantando, o anticristo está vindo, e você vê aqui, Ele é chamado de o rei, o rei que está vindo, um rei voluntarioso, que fará o que Ele quer, o que Ele desejar. E em Zacarias, capítulo 11, versículos do 15 ao 17, Ele é chamado o pastor iníquo, o pastor insensato, iníquo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, Ele é chamado de o anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 22, Ele também é chamado de o anticristo. Então, quando Ele vem, você pode ver muito claramente que Satanás é aquele que dá poder a ele, nós lemos em Apocalipse, capítulo 13. Então, Ele não é um homem bom, você não deve esperar por esta pessoa. O dragão ficou na praia do mar, versículo 1 de Apocalipse 13. e eu vi uma besta que saía do mar. Este é o anticristo. E há uma outra besta que sobe da terra, de quem todos parecem dizer que vai ser judeu. Sim. Então, uma outra besta sobe da terra e dá a ele acesso ao templo. Mas este que sobe do mar é o anticristo. Aquele que sai da terra é um profeta muito rico, um falso profeta. Ele vai ser muito rico. Então, o Senhor vem muito claramente aqui que o diabo dá o seu poder a ele. Você vê, no versículo 2, a besta que eu vi é semelhante ao leopardo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como os de leão. O dragão deu à besta o seu poder. Então, Satanás é aquele que dá poder ao anticristo. Você não vai querer estar lá neste tempo. E deu a ela o seu trono. Satanás dá ao anticristo o seu trono e grande autoridade. Satanás é aquele que dá ao anticristo esta grande autoridade. Este poder, trono e autoridade, é pelo poder de Satanás. E ele usa dois seres humanos. Satanás usa dois seres humanos. O anticristo, que é um líder político, e o falso profeta, que é um líder religioso. Ele vai ser muito religioso. E ele os usa como um propósito. Para controlar a economia global e para controlar as religiões globais, eu, o governo. Mas você pode ver que as economias globais agora estão se juntando como uma única economia global, onde se uma única pessoa fecha o suprimento de gás, eles se juntam todos e entram em acordo a respeito do preço. E tem esta produção global de trigo. O trigo tem que se mover deste lado para outro lado. Você vê a dramatização da economia global bem diante dos nossos olhos agora. Qualquer coisa que acontece em uma parte do mundo afeta o outro lado. E então, os chips, você vê hoje que eles têm aquilo que se chama TILL NUMBER, onde você usa o número do seu celular para fazer pagamentos. Então, a sua conta está logada lá. Eles podem ver que esta pessoa que pagou aqui, esta pessoa que acabou de comprar pão aqui, é a mesma pessoa, porque você tem este TILL NUMBER, este PAN BILL, que é o número da sua conta. Todas estas coisas estão apontando em direção ao controle do comércio e das economias globais. E, consequentemente, o uso da marca. A marca. Então, agora vocês entendem como tudo vai se encaixando no lugar. Mas o anticristo que vem, ele luta contra Cristo. Vocês sabem que no livro do Apocalipse, capítulo 12, nós não temos tempo para ler agora, é a representação, lá está a figuração de uma mulher, do dragão e de uma criança. Aquela mulher é Israel. A criança é Cristo. E aquele dragão é, na verdade, o próprio diabo. Então, toda a batalha, você pode ver que começou em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, porém, nebizade entre a mulher e o dragão e a serpente. Esta batalha, este conflito começa desde Gênesis 3, 15. Você vê a intensificação deste conflito e Miguel, o príncipe, Miguel, o arcanjo, está fazendo batalha na dimensão celestial com o diabo. E é por isso que eu disse que o Senhor vem do arrebatamento para te levar embora, para te tirar fora e te dar uma passagem segura aqui em cima no ar. Porque a Bíblia diz que Satanás é o príncipe do ar. Então, o Senhor vem para te arrebatar e te dar uma passagem segura através do ar, através do ar, para que o inimigo não possa te tocar nem te bloquear. O poder de Cristo no arrebatamento. Você precisa ser nascido de novo apropriadamente agora para poder ser evacuado para fora deste lugar. Então, para terminar, você vê muito claramente que Satanás dá poder para o anticristo. Satanás dá para ele a sua autoridade e o seu trono. Mas o mais importante, no qual agora você precisa prestar atenção, é para aquilo que se chama abominação da desolação. Eu disse que se eu tivesse tempo, uma vez que eu tiver tempo, eu vou poder explicar esta visão e trazer para vocês, como eu fiz com as outras. Mas, em resumo, ele está dizendo que há um marco para o qual você precisa prestar atenção aqui. Isto precisa ser a sua bandeira vermelha nesta visão que o Senhor está levantando, a bandeira vermelha que Ele está levantando, a abominação da desolação. Se você olhar o livro de Daniel capítulo 11, se você tiver uma oportunidade de olhar para Daniel capítulo 11 novamente, povo abençoado, enquanto eu termino. Mas, Daniel capítulo 11, versículo 31, se você tiver uma oportunidade de ler comigo, se você tiver a chance de ler comigo, Daniel capítulo 11, versículo 31, ele diz, As suas forças armadas se levantarão para profanar o templo, a fortaleza e o templo, e ele abolirá o sacrifício diário. E, então, esta bem-me será a abominação que causa a desolação. É isto que você precisa prestar atenção, a bandeira vermelha que o Senhor está levantando nesta visão de 7 de janeiro de 2023. A abominação da desolação, significando que ele vai começar pequeno. Mas, quando ele mudar de ideia no meio, são apenas sete anos. Nós realmente estamos chegando no final da linha do tempo profético de Deus. Porque, depois do arrebatamento, são apenas sete anos. Então, Cristo vem para estabelecer o seu glorioso reino. Então, este é um tempo tão importante, um tempo tão crucial para a igreja. Vocês realmente têm que andar em retidão e ter certeza de que a sua salvação é santa e justa. E que você se arrependeu e se apartou do pecado. E tem zero tolerância ao pecado. Nós não estamos falando de 30 anos, 100 anos. Eu estou dizendo que, no momento, quando a igreja é levada no arrebatamento, então, nós estamos simplesmente falando de três anos e meio. Então, esta abominação da desolação sobrevirá. E, depois, mais três anos e meio da grande tribulação, então, o Messias vem para fazer a grande batalha no Armagedon. E, então, estabelecer o seu glorioso trono, voltando agora com os santos arrebatados. Então, não é um grande período de tempo que nós estamos discutindo aqui. Mas o alerta que ele está trazendo para vocês é este. Daniel, capítulo 11, versículo 31, onde ele diz o estabelecimento da abominação que causa a desolação, significando que ele vai pôr a sua estátua, a sua imagem no templo em Jerusalém. E ele não vai permitir que ninguém globalmente adore a nenhum Deus. Então, a adoração a Jeroboas será proibido. Você não vai poder adorar Jesus. E é por isso que haverá decapitação e haverá o massacre e o assassinato de todos aqueles que tentarem adorar Jesus. Se você ler Apocalipse 6, foi uma importante mensagem aqui quando o clero mais sênior do mundo inteiro estava aqui, quando eu disse que a igreja não será protegida na grande tribulação. Não, ela não será. É por isso que Apocalipse 6, do versículo 9 ao 11, você vê que eles foram mortos pelo testemunho de Jesus que eles sustentaram e a palavra de Deus que eles tinham, porque tinham lido. E as almas deles estão clamando por vingança debaixo do altar de Deus, o altar transparente. Então, você podia ver que eles estavam clamando por vingança. Até quando não vingarás o nosso sangue? Então, esta é a visão de 7 de janeiro de 2023. A abominação da desolação. E se você olhar em Daniel 12, se você tiver uma chance, Daniel 12, 11, ele diz o seguinte, ele diz, a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for estabelecido a abominação que causa a desolação, haverá 1.290 dias. Então, ele está constantemente te apontando para este tremendo tempo que está vindo, onde o anticristo vai estabelecer a adoração a Satanás. Nós vimos em Apocalipse 13 que eles adoraram o dragão e adoraram a besta porque o dragão é que dá poder à besta. Então, o falso profeta, essencialmente, que virá, ele é muito rico na riqueza global. Ele será um bilionário. Ele vai instituir esta adoração ao anticristo, a adoração a Satanás. Então, o mundo inteiro vai adorar a Satanás. Haverá adoração ao diabo globalmente. Então, você não vai querer contar com o fato de que, ou haverá um grande avivamento na grande tribulação, se eu tão somente perseverar um pouquinho e eu ser parte daquele avivamento, então serei colhido lá. Não, você não vai querer correr riscos. Você não vai querer adorar enquanto você está sendo decapitado. Para você adorar, você vai ter que ser decapitado. Você não vai querer esta experiência. Já as pequenas provações e perseguições, agora você já não pode suportar. E é a mesma coisa da qual Jesus fala no livro de Mateus 24. Esta é a ênfase, esta é a advertência que o Senhor está levantando para vocês enquanto vocês celebram os aleijados e os cegos para que vocês possam usar este tempo de qualidade para purificar sua salvação. Prepare uma vez de justiça. Esteja pronto para o reino de Deus. Tenha zero tolerância ao pecado. No livro de Mateus 24, ele fala a respeito disto no versículo 15. O próprio Jesus. Mateus 24, 15, ele diz, Então, quando você ver no lugar santo a abominação que causa desolação, do qual falou o profeta Daniel, que aquele que lê entenda. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes e quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar nada da casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Significando, serão tempos terríveis. E eu já vi estes tempos. O Senhor já mostrou para mim. Quando eu estou dizendo para Israel, vá por este caminho. Há um genocídio planejado lá embaixo no vale, naquela estrada. E eu disse para eles passarem pelo vale e entrarem na floresta, sim. Porque o Senhor me mostrou que havia um bloqueio na estrada preparado para serem mortos. Significando, ele vai mudar de ideia e vai querer que Israel e o mundo inteiro o adore. E quando o povo de Deus se recusar a adorá-lo, então ele vai começar a matá-los. Lembrem-se também que nós estamos falando dos sete selos que eu já vi serem quebrados e eu mencionei que o cavalo amarelo estava indo em direção à Europa. Veja a guerra que rompeu. A minha profecia teve que se cumprir quando eu disse que eu vi o cavalo amarelo voando em direção à Europa lá em cima. Veja a guerra na Ucrânia agora. Lembre-se que os sete selos e as trombetas já terão matado metade dos habitantes da Terra. Nós já estamos falando de um grande massacre. Isso é muito sério, povo abençoado. Os sete selos também matam mais da metade da Terra. Então você está falando de oito bilhões de pessoas. Isso é um massacre massivo. Quatro bilhões de pessoas. Você não vai querer estar lá. Então você vai querer usar estes milagres, estes milagres, os aleijados, os cegos, e os profetas de Deus andando com a sombra de Deus, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, etc. Levantando os aleijados à direita e à esquerda descontroladamente, como vocês viram em Menengás 5. Você vai querer usar isto para a sua entrada na glória. É isto que o Senhor está ressaltando aqui. Que usa este anúncio agora para entrar sem ser decapitado. Então, haverá a abominação que causa desolação. Este é um alerta máximo. É a grande bandeira vermelha que o Senhor está levantando para toda esta geração. Então, cuidado agora. Há uma abominação que está vindo que causa desolação. E ele diz aqui que ninguém desça do telhado da casa para entrar na casa para pegar qualquer coisa ou voltar correndo do campo e correr, entrar na casa para ir buscar roupas. Você deve orar que não aconteça no inverno. Você deve orar que você não esteja grávida quando isto estiver acontecendo. Significando que a sua velocidade, quão rapidamente você consegue correr, é o que vai te salvar. Fugir será um tempo difícil. Então, esta é a visão de sábado. Sábado 7 de janeiro do ano de 2023, a visão da besta ferida, cuja ferida mortal, severamente ferido, mortalmente ferido, fatalmente ferido, na cabeça, cuja ferida severa e fatal foi curada. A visão que o Senhor me mostrou em 7 de janeiro deste ano, neste mês que ainda não acabou, o ano de 2023. Então, para aqueles que têm ouvidos, vocês foram advertidos e foram alertados. Uma sábia advertência vem com um conselho sábio. Arrependam-se e apartem-se do pecado. Recebam Jesus. Esqueçam as outras religiões. Recebam somente Jesus. Somente Jesus tem poder. Ele já demonstrou nesta era. Ele já usou seus dois profetas para demonstrar que somente a religião de Jesus, a religião da cruz e do sangue de Jesus tem poder, pode levantar aleijados. E é por isso que muitos muçulmanos estão se unindo a nós agora. Estão recebendo o Senhor porque os seus próprios aleijados estão sendo curados. Somente Jesus pode abrir olhos cegos. Somente o Senhor Deus e ao eu, Deus de Israel. Então, este é o tempo quando vocês estão bem advertidos. É o tempo mais importante. É o tempo de qualidade. Os milagres estão lá. O poder está demonstrado. O poder da cruz e do sangue de Jesus. Vocês viram agora alguém andando. Dois profetas que são duplicados. Eles estão andando com a sombra de Deus. Quero dizer isso. É uma maravilha. Eles quebraram recordes bíblicos. Eles levantaram aleijados à direita e à esquerda pela sombra de Deus. Somente por entrar naquele campo. Até mesmo antes deles entrarem. Meu Senhor! Olhos cegos abriram aqui antes mesmo do Senhor entrar. Isto é poder enorme e demonstração de autoridade do sangue da cruz de Jesus. Então, você não tem nenhuma razão de forma nenhuma para falhar e entrar no reino de Deus. Você não pode esperar por isto. A advertência vermelha e a bandeira vermelha é a abominação que causa desolação. A visão de 7 de janeiro de 2023. Sábado! Para aqueles que querem receber o Senhor que foram bem advertidos repitam depois de mim. Diga, poderoso Senhor Jesus eu te recebo hoje e eu me arrependo de todos os meus pecados hoje. e eu te peço meu Senhor Jesus para entrar no meu coração e ser meu Senhor e Salvador e guia-me transforma-me e regenere o meu coração regenere a minha alma. Senhor, prepara-me com zero tolerância ao pecado para alcançar mais pessoas também com este evangelho que salva vidas de Jesus. E prepara-me em santidade também para que eu possa entrar no glorioso e eterno reino de Deus quando tu vieres para a igreja. No poderoso nome de Jesus eu nasci de novo. Se você disse esta oração que o Senhor te abençoe. Obrigado, Todarabá. Inscreva-me Inscreva-me Legenda Adriana Zanotto